Então pessoal, nós estamos aqui, hoje nós estamos fazendo um ano de casamento e a gente quer compartilhar aí com vocês o que nós aprendemos desse um ano de casamento. Talvez você está pensando em casar, talvez você está aí no seu primeiro mês, no seu terceiro mês, não sei, você quer saber o que rola depois de um ano de vivermos juntos. Eu sou o Alisson Ricardo Freitas, ela é a Emília Fitness e você está no canal Manual de Sobrevivência do Homem, um canal que vai te preparar para ter uma vida top, feliz e abundante, onde você vencerá todas as dificuldades da vida. Eu também, às vezes, a pessoa está com medo de casar. É, talvez você esteja com medo de casar, não sabe, mas quer ter uma noção. Eu já fui casado, já fiquei 10 anos casado, separei, estou no meu segundo casamento e tem um ano de casamento. Ou então ela acha que não é necessário, não tem esse papo? Ah não, a gente já mora junto, já é namorido, para que casar? Para que ir lá oficializar, né? Eu já acho que não tem muito, é isso? Já mora junto? Já mora junto, já é namorido. Ô Davi, fecha a porta, ou então abaixa esse negócio. Entendeu? Mano, mas se já está assim, é casado. Já está morando junto. Ou então, tá, beleza, mas às vezes a pessoa está com medo de oficializar, porque uma coisa é morar junto, tudo bem. Outra coisa é você oficializar ou morar junto. Entende? Não, entendi. Tipo assim, que morar junto ainda está livre. Qualquer hora a pessoa pode ir embora. É fácil. Agora você não vê o transtorno que é para divorciar? Por que a pessoa não quer oficializar? Porque ela já está pensando em separar. Entendi, agora entendi. Você entende por que não? Não, porque, nossa, vai ser um transtorno para eu separar, então é melhor ficar assim mesmo. É, no caso eu gastei dois anos para eu separar. Pois é. Judicialmente. Entendeu? Tem divisão de bens. É, é uma complicação. Eu entendi o que você quis dizer. Tem gente que está nessa. Você está falando que às vezes a pessoa está morando junto, mas não se casa porque sabe que vai dar errado. Isso, ela no fundinho tem uma pulga atrás da orelha lá, porque aí eu não estou garantindo. Qualquer hora eu posso ir embora, é mais fácil, não vou morar junto comigo. Ah, não. Às vezes a pessoa até quer casar e a outra não quer. Ah, não. A gente está bom assim para a gente. Para que você quer ir lá casar? Está bom. É, realmente. Tem razão. Mas vamos voltar ao assunto, minha amor. Vamos voltar ao assunto. O que a gente aprendeu depois de judicializar? Ó, eu vou começar então. Cada um fala uma coisa, pode ser? Está bom. Eu aprendi porque eu conheci ela no Instagram. No Instagram, ela era uma pessoa totalmente diferente do que ela é na verdade. Então, depois de dois anos namorando e um ano de casada, No namoro, eu conheci, digamos assim, 7% dela no namoro. No Instagram, 1%. É. Então, no namoro, dois anos namorando, eu conheci 7% dela. Uhum. No Instagram, olhando o Instagram dela, eu conheci 1% dela. Isso. E casada, eu conheci 99% dela. Isso. Eu só fui conhecer ela, de verdade, quem é a Emília, depois que eu morei com ela. E a gente ficou junto por um ano. Então, o meu aprendizado desse um ano de casado, é que eu te conheci. Porque tem esse lado aí que vocês estão vendo? É. Dela agora. Angelica. Isso é 7% dela. Porque o resto, eu sei. Eu sei o que que é. Então, foi isso. Será que também... A gente está numa conversa bate-papo formal aqui, né? É um podcast. Será que também quando você vai ganhando uma certa confiança com a pessoa, você vai se abrindo mais também? Porque quando você está com uma pessoa desconhecida, você não quer se mostrar tanto, né? Não sei. É uma teoria também, né? É, eu acho que você está certa aí, você disse, mas não tem como esconder. É, não. Eu estou te dizendo, para você que está assistindo isso aí, é claro, eu tenho que prestar atenção em você, né? É. Se eu não prestar atenção, eu posso... ficar também o dia inteiro trabalhando, nem vou... você nem existir, né? Eu posso ficar aí milhões de anos com você e não vou enxergar nada. E não vou te conhecer. Eu tenho que prestar atenção, né? Mas quando você começa a morar junto, você não consegue fingir mais, acabou, já era. Você já viu aquele negócio lá do Big Brother? É, igual o Big Brother. A gente que está vendo o Big Brother, por mais que a pessoa esteja fingindo lá, vai vazar. Vai vazar o quê? Quem é lá é de verdade. Todo mundo está vendo. O casamento é mais ou menos isso. No Instagram, você finge, você coloca ali a foto que você quer, você coloca as mensagens que você quer. Você não vai tirar uma dúvida. Você que está aí assistindo... Você põe uma foto e sorrindo. Você que está aí assistindo, você levanta de manhã sem pentear o cabelo, sem fazer nada, tira uma foto e põe no Instagram? Não. Não põe? Não. Mas essa aí é você, você sabia? É, vou pôr a mais bonita. Você sabia que essa pessoa que acorda de manhã é você? É. Porque eu, quando acordo de manhã, encontro isso. É. Eu não estou falando que isso é ruim, mas é o que eu encontro. Encontro ela com a boca dormida, sem escovar a dente. Encontro ela com o cabelo todo desgrenhado, sem maquiagem, suada da noite. Não é isso que eu encontro? Não, isso. Tem uma... Eu não sei. Agora, presta atenção. No Instagram, você vai encontrar isso? Não. É balela. Tem uma... Espera aí. É balela. Estou te dizendo no Instagram uma balela. É uma mentira, uma fraude. Hoje, eu não estou falando que o programa seja, mas a pessoa que opera ele. Porque você não vai pôr sua foto lá, sua foto lá com bafinho. Vai ter lá? Não. Não vai ter lá. Mas você sabe que isso... Você vai escrever lá, ó, hoje eu acordei com bafinho, gente. Não. Você vai pôr isso. Digita aí nos comentários. Se eu estiver mentindo, digita aí. Fala aí. Mentiroso. Mentiroso porque eu ponho. Digita aí, que eu quero ver. É, porque também... Você viu esse caso aí? O Roberto Jusso, gente. Ó, o Roberto Jusso. Estou só comentando. Ele falou um trem lá da esposa dele que ele gosta que ela... Parece que não sei se ele dorme com ela. Não sei. Só sei que ele gosta de acordar e já vê ela toda maquiada. Ele não gosta de ver ela com a cara normal, não. Ele falou lá. É mesmo? Falou que gosta de ver ela acordando maquiada. Que já quer ver ela maquiada. Não sei o que lá. Mano, eu não sou contra maquiagem. Não sou contra nada disso. Pode se maquiar, pode ficar linda, maravilhosa, pode ficar bonita e tal. Mas quem é você? É a maquiagem? Você é uma maquiagem? É. Responde aí. Fala assim, eu sou a maquiagem. Não é, mano. Você é... A maquiagem é um adorno. Você é outra coisa. É, pode falar outra coisa? Pode. É porque você está fazendo o seu exame psicológico, não é? Avaliação psicológica. Estou fazendo. É porque, já que ela falou, galera, eu estou com suspeita de ter autismo leve e de ter TDAH. Então, eu estou fazendo o meu exame psicológico, já estou no oitavo encontro. É um monte de teste que você tem que ficar fazendo. O que eu descobri com o casamento tem a ver com isso, tá? Tá. O que eu descobri? Que eu, eu não estou dizendo, estou falando o meu caso. Entendeu? Eu posso dizer que você me conhece mais com os meus pais e eu te conheço mais com os seus pais. Porque mandou lá sua mãe responder, ela não sabia. Nossa, ela respondeu, mano, vocês têm que ver. Em três anos vivendo com ele, eu sei. Já que ela falou isso aí, mano, minha mãe não me conhece é nada. Nem meu pai, meu pai não me conhece. É, responder os negócios que não tem nada a ver comigo, mano. É. Tipo assim, aí você vai vendo. Ela me ajudou a responder. Eu estou te dizendo, ela me conhece mais do que até eu mesmo conheço. Porque às vezes você está aqui e você não tem noção. Mas ela tem. Você entendeu? É outra coisa, então. É. Depois de um ano de casado, se o seu cônjuge presta atenção em você, ele vai te conhecer mais do que você mesmo. Não é? É, eu acho que pode dizer isso. Porque você vê, meus pais não me conhecem. É a mesma coisa. Uhum. Você falou lá, aí... Ai, Nadia, você vai conhecer a sua filha de verdade. Meu pai não me conhece. Nem minha mãe me conhece. É o que ela está falando aí. O livro dela ficou pronto. Diário de uma idiotinha. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre o livro dela. Galera... Mandando um spoiler nisso. Vou dar um spoiler aqui. Eu vi o livro dela. Eu já falei isso aqui para um monte de pessoas. Você vai pegar esse livro, se você comprar ele e adquirir ele para ler, você vai ler ele em um dia. Porque o negócio é divertido, é alegre. É um diário, galera. Ela tinha 15 anos e as coisas da vida dela iam acontecendo. E ela meio oprimida ali, que eu não podia dizer as coisas dela. E ia escrever no diário. Você tem que ver que coisa legal, viu? Isso. Volume 1. É o melhor livro que eu já li em toda... Eu já li. Eu fui o primeiro a ler. É porque você é meu fã. Eu fui o primeiro a ler, mas eu li ele aos pedaços, né? É. Eu não li ele... Eu não li ele todo. Mas eu vou pegar ele e ler, porque é top, galera. É porque você é meu fã. Top. Um livro top. Diário de uma idiotinha. Você vai ler. Vai ser best-seller. Vai chegar para vocês aí. Vai ser best-seller. Então, eu acho que isso. Então, é uma coisa do casamento, né, amor? Que você tem aquela pessoa que te conhece de verdade. Isso. E ela vai te conhecer talvez mais do que você mesmo. Isso. Se prestar atenção. Qual outra coisa, amor? Que a gente também. Agora é sua vez, né? Eu falei. Eu conheço. Ó, uma coisa que eu aprendi, que é uma regra mesmo. Você só vai conhecer a pessoa depois de você comer um quilo de sal com ela. Isso. Realmente. É um quilo de sal. É um quilo de sal. O sal vai acabando ali, porque o sal demora a acabar, galera. É. O sal não acaba de um dia, não. Porque você não pode comer tanto sal. É um quilo de sal. E aí você vai conhecendo. E lembrando, você vai conhecendo o lado negro, galera. É, não vem dizer... O lado tenebroso. Isso. O lado escuro da pessoa. A gente não tá aqui pra falar que a gente é um casal perfeito. Olha, eu te brigo toda hora. O escuro que eu tô falando não é porque é preconceito, não. É porque tá escondido. Isso. Tá oculto. A pessoa... A luz mostra as coisas. O lado lúcico. O escuro oculta. Você não sabe. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você tá na noite, na escuridão. Você consegue ver alguma coisa? Não. Tá escondido. Isso. Agora, quando a luz chega, mostra tudo. É. Não tô falando que o lado negro é ruim, não. Porque eu acredito que seja muito bom. Tem que fazer bom uso. Mas você só conhece depois de um quilo de sal. Isso. Isso mesmo. Aí a pessoa tá lá no Instagram. Toda maravilhosa. A gente já disse isso. É. Mas você vai conhecer a pessoa depois que você conviver. Você vivendo dia a dia. Isso. Entendeu? Você comer um quilo de sal junto. Não adianta comer um quilo de sal separado. É um quilo de sal junto todo dia. Aí você vai passar pelo teste, né? É o teste. Entendeu? Acho que é isso também. O que mais a gente aprendeu, amor? Eu aprendi que... Pra você continuar casado, você tem que amar a pessoa. Não vai continuar assim. O amor não tem jeito. É impossível. Não vai dar certo. Não. Porque vai vir briga. Você briga. É. É muita briga. É muita contenda. Casamento que não tem briga e nem contenda não existiu, velho. É outro tipo de coisa. Porque é duas pessoas diferentes vivendo no mesmo lugar e começam a usar trito. Aí eu vou ferir ela com algumas coisas. Ela vai me ferir com outras coisas. Se não tiver o amor ali, não acontece. Não funciona. Vai querer ir embora. Você contou o que Deus falou pra você? Ou você me conheceu? Não, eu não contei isso pra ninguém. É mesmo. Você disse que Deus falou pra você me amar, né? É. Amar a Emília. É. Aí quando a gente briga, você lembra disso, né? É. E aí já é mais particularidade minha, né? Porque eu converso com Deus. Eu tenho minha conversa com Deus e Deus conversa comigo. Eu também. Eu converso com Deus e Deus conversa comigo. Ele me responde. Isso. Então numa conversa minha com Deus, eu sou um cara que quer... Quero fazer. Quero agradar a Deus, digamos assim. Quero ser o orgulho de Deus. Agradar a Ele. Como um filho quer agradar um pai. É. E eu queria fazer qualquer coisa por Deus. Queria. Meu desejo, né? E o Deus, nessa época aí, que eu tava conversando com ele, falou... O que ele queria de mim era que eu amasse a Emília. Não, ele falou, larga todas as outras. Não, isso aí é antes, depois. Isso foi antes. Ah, tá. Antes, quando eu tava te conhecendo. Isso. Quando eu tava conhecendo ela, já que ela falou desse assunto, o Deus falou, eu tava procurando, né? Quando você tá procurando, eu não tava com relacionamentos fixos com ninguém, tava tentando. Tentando ali, tentando aqui, porque eu não consigo me fixar com uma pessoa que eu não gosto. Então, eu tava esperando sentir algo por alguém pra poder ficar com uma pessoa. Aí, o Deus falou assim, eu não, larga todas essas outras aí e fica com a Emília. Aí, eu fiz o que ele falou pra mim. Larguei todas as outras que eu tava batendo papo, conversando e fiquei só com a Emília. Aí, um tempo depois, na conversa com Deus, ele disse pra mim, ama a Emília. Aí, sempre que a gente briga ou dá uma discussão ou alguma coisa assim, eu não quero amar ela, eu lembro. Ama a Emília. Aí, fica na minha cabeça. Ama a Emília. Aí, isso aqui é uma coisa minha, né? Eu nem gosto de contar isso, mas ela falou, né? Falei isso pra ninguém. É, tá certo. Nunca contei isso. Aí, amor, outra coisa também do casamento é o seguinte... E as coisas minha e Deus, eu não conto. É, tá certo. Não gosto de revelar pra ninguém. Briga comigo? Não. Você desculpa? Não, não ligo, não importa. Não importa de contar, mas também não importa de não contar. Eu acho que também é outra coisa do casamento, diferença. A gente até viu ontem nas entrevistas do programa, que o cara falava assim, ah, deu algum atrito que eu não gostei, eu terminei com fulano. Tipo assim, namoro é isso mesmo. Namoro é assim. Algo te desagradou, você termina. Não é assim? Algo te desagradou, mas quando você casa oficialmente, quer dizer o quê? Você não vai terminar tão fácil. Algo vai te desagradar, com certeza, mas você vai ter que ficar ali. Namoro não. Ah, eu não gostei disso. Termino. Pronto, simples, passo e rápido. O quê? Aí o casamento, não. Ah, você tem que resolver. Ou você resolve no amor. Ou você vai passar por um... Ver, a gente vai separar. É muito mais difícil. É porque no namoro, o próprio namoro não é casamento. É para você conhecer. Você está se conhecendo. Antigamente, o namoro era mais... Menos envolvente, né? É esse que mudava. É. Cada um faz o que quer. Antigamente, o namoro não tinha sexo. É. Você... Estou mentindo? Não. Antigamente, era o quê? Você namorava. Você estava conhecendo aquela pessoa. Quando você achava que era, aí você noivava. É. Aí demorava um ano para noivar e casar. Aí depois que casava, aí você tinha a relação sexual com a pessoa. Isso. Era assim. O povo mudou tudo? Mudou. Tem problema? Não. Não tem problema. Mudou, mudou, está mudado. Hoje é o quê? A pessoa no namoro já faz o sexo, já tem as conjunções carnais aí. Cada um faz o que quer da vida. É. Mas já tem o envolvimento. Não conheceu nada. É. Presta atenção. Você não conheceu ninguém. A pessoa que você está namorando, você não conhece ela. Vou repetir isso aqui mil vezes. Você só conhece aquele ser humano. Depois você casa, mora junto, depois de um quilo de sal, depois de um ano. É. Um ano, dois anos. Hoje eu posso dizer, eu conheço ela. Eu sei quem que é ela. Só que aí, para mim, para que eu conhecesse ela, eu assinei o papel lá, casei, fiz meu voto. O que é de não separar? Entendeu? Então você aí que está namorando, você não conhece a pessoa que está do seu lado. Não conhece. Por quê? Porque você está vendo uma parte dela que ela quer te mostrar a hora que ela se encontra com você. No Instagram, 1%. No namoro, 7%. Depois de casar, depois de um ano, prestando atenção no outro, 90%. Uma coisa que eu aprendi também, amor, eu acho que o casamento, quando você está disposto a amar, e até o fim, você vai fazer de tudo para não separar, eu acho que assim, pela minha experiência, um dos dois vai ter que ser humilde. Hoje não vai ter jeito. Não, tem que ser os dois. Estou falando assim, pelo menos um. Mas tem que ser os dois. Entende? Por exemplo, se eu, eu não quero separar de você, está dentro de mim isso. Eu falei, Deus, quando eu casar, eu vou casar até o fim. Eu não vou casar para separar. Já começa aí. É o que a gente falou. Se você já vai com o pensamento, pode dar errado, vai dar. Então eu penso, se isso está dentro de mim, você vai descobrir o jeito dele. Ele é mais orgulhoso, vamos dizer. É, mas se eu não for humilde, vai separar. É isso que eu estou te falando. Não, eu sei, mas... É, mas eu estou vendo... São os dois, mano, que eu estou te falando. Mas eu estou vendo assim, por exemplo, a gente brigou. Aí eu vou lá e peço perdão. Ou então, tipo assim, humilde nesse sentido. Entendi. De que tipo, não. Porque eu sei que ele não... Ele gosta de mandar. Para você ser humilde e deixar ele mandar. É uma hora que eu vou ter que ser humilde e parar de mandar. Isso que eu estou dizendo, porque ninguém... É uma mão dupla. Não tem jeito, mano. Eu estou te dizendo. Por mais orgulhoso que eu seja, uma hora eu vou ter que ser humilde. Porque senão não vai dar certo. Então, tipo assim, se essa pessoa aí que está assistindo a gente não tem um pingo de humildade... Vai separar. Ela vai separar, gente. Ou vai ter que se esforçar. Esforçar. Ela vai separar porque o casamento é isso. Você quer manter, você que é orgulhoso. Olha, por exemplo. Uma hora você vai ter que ser humilde. Vou dar um exemplo aqui. Aí eu gosto de mandar e tudo mais. Você pediu para lavar a vasilha hoje. É. Não foi? Foi. Eu chego e falo assim. Não, eu que mando e não vou lavar. É, tem razão. Mas você foi humilde. Beleza. Não, calma. Imagina eu fazendo isso por um ano. Você ia aguentar? Não. Não, eu vou lavar a vasilha. Não sei quem manda. Eu que mando. Lava a vasilha. Entendi. Não, eu vou lavar banheiro não. Eu que mando. Lava o banheiro. Ah, tá. Arrogância, prepotência, autoritarismo. Você vai aguentar isso? Não. Não, mano. Então tem que ser os dois. Você pode ser mais. É. Mas eu tenho que ser também. Isso. Vamos supor que eu seja mais. Você. Aí, mas mesmo assim, o maior também tem que ter um pouco. Eu fui. O que eu fiz hoje? Não queria lavar a vasilha. Lá veio. É. Participei, mano. Baixei minha cabeça e fui da aula. É, então isso eu queria dizer. Você aí que se acha o dono da bala chita aí, ó. Você que é todo orgulhoso aí. Se você for querer manter um casamento, mano. Uma hora você vai ter que ser humilde, mano. Tem que ser. Se você não for, mano, vai separar. Falta ser terceiro. Vai separar. Porque o outro não aguenta. Você não vai aguentar e nem o outro vai aguentar. O outro vai aguentar. É um trem desse. É, porque, por exemplo, no caso de um amigo nosso aí, né? Porque ele não tem essa visão sua de ser humilde. Vai separar. É ele que define tudo. A esposa, coitada, não fala nada. Tem as coisas que eu faço que eu acho gostoso. E sinto foco de artifício de gostoso. Tem as coisas que você faz. Eu vi exatamente ali. A gente acordou hoje, eu fiz minhas coisas. Eu gosto. Isso. E fiquei bem feliz. É. Aí eu vi exatamente. E você ficou quietinha e tal. É. Me permitindo fazer minhas coisas. Isso. Eu, isso. Aí eu vi quando mudou o jogo. Aí você que tava fazendo. É. Aí eu pensei, agora é a vez dela. Então você foi humilde. Fui. E fiquei quietinha pra você fazer. Porque ela gosta de fazer carinho em mim lá. Eu fiquei parado lá. Aí você perguntou, o que você tá pensando? Eu falei, tô parado. Deixando você fazer as coisas que você gosta. É, é isso. Eu tô dizendo exatamente isso mesmo. Você tá certo. Você sabe pra eu não for um pingo de humildade, mano? Pra eu pensar no outro também. Já era, mano. Já era. Esse casamento não vai funcionar. Se você pensa que as coisas não vão ser. Você é o mais orgulhoso. O outro é humilde. Mas vai chegar uma hora nem humilde pra aguentar. Ó, outra coisa. Já era. Eu vou te dar outro exemplo aqui. Eu não gosto de receber, não. É. Não gosto. Vai chegar uma hora que eu vou receber um não? Vai. Várias vezes. E aí? É. Aí eu recebi um não, você para. Não vai dar certo. Não, eu tenho que receber um não, engolir, ficar de boa. É, eu acho que o casamento, assim, é uma escola, né, amor? É. É uma escola pro humilde, pra você ser mais humilde, pra você... Pra você ser mais arrogante. Isso, ser mais arrogante. É. Você vai ter que ficar ali. É, pra você deixar de lado algumas coisas. Procurar outras coisas. Sair do conforto. Por exemplo, igual você aí. Você, igual eu te falei, né? Você gosta de mandar. Gosta. Gosta que eu seja submissa a você. Isso é um tema, pô, lembra, para as mulheres aí. Ah, a mulher não quer ser submissa. Olha, se você quiser manter o seu casamento, uma hora você vai ter que ser... Não, eu tô dizendo que eu tenho que ser submissa. É. Mano, eu... Submissa é ser humilde, né? Eu tô falando. Eu gosto de mandar. É. Mas tem horas que eu vou ter que ser o quê? Submissa. Submissa, mano. É. Porque você não vai aguentá-lo. É isso. É isso. Esse é o jogo da vida. Esse é o jogo. Porque cada um tem seu limite, né? Isso. Limite de querer ser mandado, de submissão e tal. Você aguenta ser mandada o tempo inteiro? Não. Eu já vi que não aguenta. Aí tem horas que você vai querer mandar, não é? Tô falando mentira? Não. Aí eu aceito. Esse é o casamento. Isso, esse é o casamento. Eu aceito. Que é o... Chegou o momento que eu vou... Eu vou ter que ser o... Que vai ser mandado. Isso. Eu acho que o casamento... Então é a pessoa aprender. Não só pensar no bem-estar dele, né? É. Você fez lá. Não. Agora eu vou deixar ela fazer as coisas dela. Isso. Agora eu não vou deixar ele fazer isso. Mas sabe o que eu pensei nisso? Eu vou te explicar. Eu tava lá sentindo todo o meu prazer e minha alegria da minha coisa. É. Aí eu pensei. Nossa, agora é a vez dela sentir todo o prazer. O prazer e a alegria da coisa dela. Mas tem gente que não pensa assim. Mas esse é o raciocínio. Tem que ter. Aí eu pensei. Na hora que eu tava sentindo o meu prazer e a minha alegria da minha coisa. Ela permitiu. Ficou quietinha me permitindo. Agora eu vou fazer isso. Vou ficar quietinha e permitindo ela. Esse é o segredo do casamento. É. Cada um tem sua alegria. Cada um tem seu prazer. São diferentes, mano. Se são iguais, você casou consigo mesmo. É. Não é? Não é? Você casa eu consigo mesmo. O que é mais? Acho que um casamento consigo mesmo é bem horrível. Fico sozinho. É. Não precisa ter outra pessoa. Acho que é isso. Acho que é isso. Não é isso mesmo, galera? Então, galera, isso é um ano de casamento. Oficialmente. Oficialmente. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você acha que ele te abençoou, compartilha. Lembrando que a força maior do YouTube é o compartilhamento. Lembrando que o nosso canal tem uma variedade grande de vídeos, viu, galera? Tem jogos de videogame. Tem exercícios físicos. Ele é professor de educação física. Tem as nossas dancinhas. Tem os meus personagens que eu curto muito fazer. Indo para a nossa frase final que dizemos todos os nossos vídeos. Nós teremos juntos. Com uma família fraterna e amorosa. Pelos séculos do céu. Uh! Tchau. Tchau, galera. Obrigado. Amo vocês. Amo vocês. Dozeiro. Dozeiro doido. Tchau. Dozeiro doido. Tchau. 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 Tchau.